É nóis e de novo aí Seu look dance Eu, Roger, homenageado de hoje É a Andrea Pra você hein Andrea, pra você hein Só pra você essa aí, temos um camarada nosso aqui que não quer aparecer Mas é isso aí, amo Seu look dance, tamo na atividade Rebola boom aí, pra você Rebola boom boom, rebola, rebola, vai Rebola boom boom, rebola, rebola Rebola boom, rebola, rebola Essa menina quando chega, ela volta pra quebrar Nãão Nãão Joga na cara Tentação e ela tem Seu uma maneira de dançar e ela tem Seu uma maneira de quebrar e ela vai Conta de novo, Rádio! Rádio, de novo!